Neste encontro realizado pelos organizadores foram combinados os detalhes da ação. Os acadêmicos que começam neste ano no UNIDEP, antiga FADEP e agora Centro Universitário, juntamente com os servidores e professores, vão realizar ação de responsabilidade social. Vão se somar ao dia de combate à dengue em Pato Branco neste sábado. Ajudar a retirar entulhos, focos do Aedes aegypti no bairro Fraron, onde a infestação é grande. Nós somos uma instituição de ensino que nascemos aqui no bairro Fraron. Então entendemos que também temos responsabilidade de auxiliar todas aquelas pessoas que residem neste bairro ou que desenvolvem seus empreendimentos aqui a estarem se protegendo e estarem combatendo o mosquito. Então por isso que escolhemos o bairro Fraron. Estamos inseridos nele e também é um bairro que merece muita atenção no combate ao mosquito. Esse aluno estando, levando essas informações dentro dessas atividades é de responsabilidade social e que vem agregar conhecimento para a comunidade e também para a formação desse acadêmico.